Começando, mostrando minha roupinha estilosa, vejam só uma coisa amigos, tum, 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 hi, hi, coloquei a bandeirinha de novo mano, Nuzi mandou pra mim a skin, estamos de novo com a bandeirinha no braço que é muito mais bonito, só que agora de shortinho, e caso a gente precise, a gente ainda pode fazer isso aqui ó, o presidente no seu momento de folga aqui ó, como vem, fazendo flexones, vamos ver o que que tão falando aqui, Mike falou, forever, Mr. President, cucu, forever, venha pros pau agora, de verdade, Venha, por favor, deixa eu ver o que que tem no seu pau, chato, estou com medo. E aí chás, como você tá? Hello, hey Vaguera! Uau, é chás, é um birthday? Oh, é Hatsune Miku? É, é, é. É Hatsune Miku birthday? Mas é, segura o nabo, pô. Eu tenho que segurar o nabo, eu não sabia que era nabo, moço. Ok, ok, desculpa pessoal, eu não sabia que era nabo. Ok, ok. Eeeeee. Eeeeeee. 3, 2, 1, cheese. Eeeeeee. 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 Mano, o que tá acontecendo? Estou comemorando o aniversário da Hatsune Miku, chat. Bom, ó, o negócio é o seguinte, primeira coisa que eu queria falar com vocês é, fomos roubados, tá? E se um dia eu puder, eu vou até minha vingança, mano. Richardson, você não tava no dia, Richard. Mas sabe quando chegou o pessoal novo que você tinha sumido? O negócio é o seguinte, roubaram a minha espada, Richard. E eu acho que isso aconteceu no evento do pessoal novo chegando. Simplesmente aquela minha espada que dava speed, desapareceu. E foi a Tillin, chat. Pelo que eu vi uma galera falando disso. Uma coisa que aconteceu também meio suspeita, Richard, que eu tava meio que pensando se eu ia te contar ou não. Vem cá, eu vou te contar, mas eu quero te contar isso num lugar especial. Senta aí, Richard. Esse aqui é o nosso cantinho. Então, Richard, aconteceu uma coisa meio suspeita. Por quê? Da mesma forma que a gente foi atacado pelo Trump e pela Tillin, a gente encontrou um terceiro código, barra, não sabemos lá, Richard. Esse terceiro parecia ser o Bob. Só que teve uma coisa engraçada, Richard. Todos os outros ovos, quando você passava do portal, eles puxavam a espada de código e atacavam a gente. O Bob não atacou. Quando o Selbo viu ele, ele achou que era código, aí ele atacou e o Bob não revidou. A única coisa que o Bob fez foi levar a gente pro caminho onde as pessoas estavam presas. E eu não sei, Richard. Eu tô com uma teoria de que os códigos estão usando a casca dos ovos. É mais do que só transformando a visão, assim, do que eles parecem. Eles estão realmente como se estivesse entrando dentro do corpinho deles. Só que eu acho que o Bob, ele tava lá ainda, Richard. E ele segurou essa bronca. E ele não atacou de volta, Richard. Ué, ele é mó arrombado do contrapasso. Perna nos códigos. Então, Richard, eu acho que ele passou a perna nos códigos. Eu não sei se isso é verdade, mas eu acompanhei o tempo todo. Eu fiquei só olhando. Ele nunca puxou espada de código. E ele não foi pra cima de ninguém, Richard. Então, eu não sei. Mas eu acho que o Bob, ele, onde quer que ele esteja, ele ainda tá torcendo pela gente, Richard. A Jayden, depois talvez valha a pena você conversar com a Jayden, Richard. Porque ela tentou conversar bastante com ele. Ela cantou uma musiquinha que ela cantava junto com ele e ele dançou. Por que que a Tillinho e o Trump atacaram? Eu não sei, Richard. Eu não sei realmente. Eu não sei se tem uma lógica. Eu não sei se a gente pressionasse mais se o Bob iria atacar também. Eu não sei. Mas eu queria te contar, filho. Porque eu sei que o Bob é muito especial pra você. E eu acho que você precisava saber. Você merece saber. Será que é porque eles morreram mais tempo? Talvez, Richard. Não tem como a gente ter noção do que que é que aconteceu. Mas eu achei que simplesmente foi... Pra mim foi muito tocante ver o Bob e ver ele ajudando a gente de novo. Então, eu só queria te contar isso, tá bom, filho? É, hoje eu queria ver se a gente começa a trabalhar no que vai ser o lugar do presidente e das pessoas poderem sugerir votos. Sabe? De coisas pra ele. Não! Forever? Espera. Você está pronto para ver minha coisa? Minha criação? Oh meu Deus, eu estou pronto. Você tem uma criação, mano. Você está no segundo dia. No quarto dia. E come on, eu só tenho 35 horas de jogo. É tudo bem. O quê? O quê? Adictivo. Adictivo. Oh, 100%. Adictivo. Adictivo. Oh meu Deus, mano. Ok, ok. É uma cave. É uma cave. É uma cave. É uma cave. Mas está quase se tornando um mudo. É uma cave muito mais legal. Eu posso ver, Fit. Magneto? Aqui, aqui. Olá, Fit. Olá, Ramon! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Está indo, está indo. Oh, pera! Espera, eu não acertei muito longe. Oh, espera, espera, espera. Espera um segundo, espera, não funcionou. Não funcionou, não funcionou. Ok, 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 ok. Você pode fazer, Tubo! Ok, eu vou, eu vou, eu vou. Ficou, ficou, ficou. Ele é apenas adictivo, cara. Ele me mandou... É o quarto dia e ele jogou, tipo, 50 horas ou algo. Ele é adictivo. É uma adição, sabe? Nós temos que cuidar dele, tipo, algo está acontecendo, cara. Sim, eu concordo. Está pronto? Oh, vamos lá. O que? O que? O que? O que? Tubo, você quer romper o server? Oh, meu Deus. Outro mic. Não! Outro mic. Meu Deus. Tubo, você é apenas como o mic. Meu amigo. Você vai romper o server. Não, tudo bem. Tudo bem. Meu Deus. Oh, meu Deus. Por que tem que ser tão grande? Nós precisamos fazer mais. Não é maior, não é maior, Tubo. Mano. Eu acho que ele exagerou um pouco, Chat. Olha o tamanho dessa porra. Oh! Isso se trata com lava, Tubo? Ah, não. Apenas peça e evite. Não, Baguera! Você vai morrer! Baguera! Putz. Baguera. Sim, sim. Sim, sim. Apenas peça de 230.000 deep slate. E caindo. Oh! Uau, isso é bom, mano. Agora você pode começar a construir suas coisas. O que você está planejando fazer com tantos recursos? Um... 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 Então, pessoal. Eu vou jogar em hide and seek com os eggs agora. Ah, Tubo. Eu quero ficar com você depois. Eu quero mostrar meu lugar. Eu quero ver o que você está fazendo. Sim, eu posso mostrar meu lugar também. Ok. Deixe-me saber como vai hide and seek. Eu estaria por anos. Você planeja ir ao hide and seek também? Oh, eu vou jogar hide and seek. Sim, claro. Eu vou coletar tudo isso e eu venho com ele. Ok, ok. Vamos lá, pessoal. Vamos, todos. Você vai ser divertido, né? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Ô, moço. Vou seguir, vou seguir. Vou fazer a translocação com você, vai, moço. Faz a boa pra nós. Vem comigo, vem comigo. Faz a boa pra nós, faz a boa pra nós. Ô, mano. Eu sei um lugar top. Ih, não, moço. Desculpa. Vou te abandonar. Não, eu descobri um lugar. Vou te abandonar que eu... Então eu vou ficar com você, então. Nossa, eu descobri um lugar top, hein, moço. Chega aí. Eu descobri isso aqui com o Richard. Não, não, não. Mano, eu sei, eu sei. Pô, rapaz. Olha o cara, mano. Só porque o cara fez minigame, acho que eu não sei a boa. Ih, essa daqui é o melhor lugar que tem. Só que ninguém pode ver a gente indo. Esse aqui é brabo. Muto, muto. Não, é. A visão é uma bosta, mas... Mas em compensação, ninguém acha. Ele vai me entregar. Valeu, moço, valeu. Mano, aqui a gente faz o seguinte, moço. Aqui a gente fica aqui, ó. Só dançadinho. Ô, caralho. Ih. Ah, o Mike traíra, safado do caralho, mano. Mike, teu traíra, safado do caralho, mano. Não acredito nisso, mano. Foi o Mike, não foi, chat? Mano, não acredito nisso, chat. Eu não acredito nisso. Eu fui traído. Traído, mano. Eu mostrei pra ele o meu esconderijo, pra esse desgraçado me trair, mano. Bom, no ventilador sempre tem gente. Aí, ó. Sempre tem gente no ventilador, vamo lá. Ah, eu sei um caminho bom pra chegar no ventilador, vamo lá. Ah, eu sei um caminho bom pra chegar no ventilador, vamo lá. What's up, Peter? Eu não sei se tá gravando. What's up? What's up, Peter? No, 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 no. What's up, Peter? I got you, meu amigo No, 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 no. No, no, no,no. No, 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 no. I got you, my friend. I got you, my friend Can, tamo muito pra ele, mano. Oh, é o Pom! É o Pom ou o Ramon? Vem aqui, vem aqui, pequeno! Vou te pegar, vou te pegar! É, foi o Pom! Oh, Ramon! É isso mesmo? É isso mesmo? Ramon, coloque o armoço, coloque o rosso! Oh, pera, você está tão tranquilo. Eu não sei se há algum lado. Eu acho que há algum outro lado. O que é eles? Pô, eles estão ali em cima! Eles estão ali em cima! É pra usar isso aí? Então beleza! Safado, mano! O cara é safado o chat! Tava usando a armadura, mano! Caraca, mano! Caraca, mano! Pegaram? Ok, vamos encontrar o Paul! Mano, cadê o Paul, mano! Primeira vez que o cara vai ganhar, velho! Simplesmente o mano fez tudo, velho! Tá debaixo da arena, pô! Será que ele sabia que não podia cavar, nem nada desse tipo? Ninguém explicou pra ele! É, ninguém explicou pra ele! O cara saiu da arena, mano! Tá lá na base dele, continua na base dele! Caraca, mano! O mano ganhou, velho! Aí! Bem jogado, bem jogado! Ah, foi bom! Por que você me pegou primeiro? Ah, não acredito, mano! Eu estava aqui! Ai, mano! Caímos de novo nessa, velho! Essa é velha já! A primeira vez ele ganhou! Na primeira vez, Paul! Felicidades, Paul! Essa foi a sua primeira vez que você ganhou! Meu erro foi ter mostrado pro Mike o lugar que eu ia ficar, mano! Ali eu me entreguei demais, velho! Aquele lugar é um lugar bom, mas tem que ser na surdina! Se você der mole, mano! Se as pessoas virem que você está indo pra lá, já era! Aí tu perdeu também! Não foi o Mike? Não, mas eu acho que tipo assim, quando você vai com mais gente chama a atenção, né? Pô, aqui em cima também é bom, hein? Tomo! Por favor! Meu amigo! Como você está? Nós temos que ver a base de each other, mano! Sim, você quer vir ver minha base? Sim, vamos lá! Ah, deixa eu só pegar o Charleston e Paul, ok? Ok, deixa o Charleston e Paul, eu vou encontrar... Eu vou estar no Spawn. Ok, ok, ok. O que você está fazendo, mano? O que você está fazendo, mano? Oh, meu Deus, mano! Há apenas uma semana, Tubo! Há apenas uma semana, meu amigo! O que você quer dizer? Há apenas uma semana! Há tanta coisa, mano! O que é isso, Tubo? O que você está fazendo com a sua vida, mano? Você é apenas... Você é apenas adictivo, mano! Não! Não, isso é ruim! Quantas horas você dormiu nos últimos dias? Tipo... Tipo... 16? Ok... 16... Espera, espera, espera! 16 horas de stream? Não! 30 horas de stream? Bem, 36 agora. Então... Desculpa! Eu não estou streamando por 24 horas nesse server. Ok! Yeah! Nós estamos em seguidores! Vamos fazer isso! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Você não pode ser... Você não pode ser sincero, mano. Deixa eu te dizer algo. Ok. Por favor. Quando você começa a construir sua base... Não faça isso! Não faça isso! Faça isso como um quadro! Um quadro... Mas, por favor! Não faça isso como um quadro! Ok? Por favor! Eu vejo! Isso seria pessoal! Você vê? Se você olhar na mapa... Oh! É um quadro! Obrigado! É um quadro! Bem, eu posso fazer um quadro se quiser. Não! Não faça isso! Por favor! Não! Eu amo quadro! Não! Não! É um quadro! Mas você não precisa fazer isso! Você é um quadro! Você é um quadro! Não! Todo mundo sabe que um quadro é um quadro! Mas você não precisa fazer isso! Não! Peraí! É muito legal se eu fizer um quadro! Um quadro! Tipo no meio! Como um quadro! Não! Não! Mas isso é impressionante! Caraca, mano! Olha a base do cara, mano! Tá da hora demais já, mano! Então, você já sabe o que você está fazendo aqui? Sim! Eu vou construir uma grande fábrica! Esse é o plano! Uau! Você é apenas como a APR! Você viu a base da APR? Eu tenho, eu tenho, eu tenho! É impressionante! Sim! Sim! Você está construindo algo relacionado com isso! É... É legal! Mano! Você tem feito muito em tão pouco tempo! É impressionante! Obrigado, mano! A gente tem que começar a trabalhar nas paradas de hoje, amigos! Eu sou o presidente do mundo, mano! Mano! De verdade mesmo! Chegou, chat! Chegou dessa parada! Presidente irá trabalhar! Vamos começar aqui a fazer um lugar onde as pessoas poderão votar para adições a sério! Eu, como presidente, fui votado nessa ilha aqui para fazer coisa boa, mano! E é o que eu vou fazer agora, mano! Então! A federação! Que eu fiz os pedidos para a federação! Eu não sei se eles me responderam, mano! Inclusive, deixa eu mandar um salve para eles aqui! Pô, mano! Antes da gente ir lá... Deixa eu ir lá dar uma olhada no nosso escritório, chat! Ô, mano! Vocês viram, velho! Quebraram meu bagulho aqui, mano! Nossa! Que esculacho! Sumiram com um monte de pique de frame, velho! Bom! Eu não vou reclamar! Porque... Eu quero ver, né? Algumas coisas eu acho que a gente consegue começar com eles e pedir de volta! Mas... Eu acho que eles fizeram isso daí para tirar o lag do server, né? Então é complicado, mano! Necessário, tá ligado? Mal necessário, velho! Pô, mano! Tô muito triste, velho! Pô, mas a armadura aqui não tem como! Vou pedir para eles voltarem! Pelo menos minha armadura, meus mapas aqui do... Do deserto que a gente cavou, porque senão tá maluco, mano! Senão eu vou ficar muito triste! Ô, Richas! Tu viu que sumiu coisa pra caraca da nossa base? Mano, você não tem noção, Richas! Sumiu simplesmente metade da nossa base, Richas! Placas tem voz? Como assim placas tem voz? Ainda não? Caraca! Tu vai apertar e tu vai falar, Richardson! Tu vai falar! É uma voz pressetada, eu não escolhi! Mas vai ser a mesma voz para todos os ovos ou... Cada cor de placa vai ter uma voz diferente! Caraca, isso é muito bom, mano! Caraca, irmão! Que bagulho genial! Ah, vai ser uma voz para aquele idioma! Hum... Uau! Presente? É, então! Parece que eu ganhei um presente no Matz! Posso te confirmar, ele tem mais! Ele tá me pedindo esses motores, agora ele tá com vários! Caraca, Richas! Que loucura! Ninguém prestou muita atenção nesse que eu achei! Eu deixei lá! Ô, você quer ir lá buscar, Richas? Acho que não seria ruim a gente ter um motorzinho que ativa mais, hein? A gente pode dar de presente pro tubo! Acho que ele ia se amarrar, porque ele gosta do creation! Mas não sei até que ponto é bom pra ele! Porque conhecendo ele, eu acho que ele ia gostar de fazer uma fábrica só pra gerar energia, tá ligado? Um presente! Bora roubar! Quer cometer uns crimes? Esse é o meu filho, cara! Que orgulho dele! Olha como é que ele cresceu, chat! Ai... Chamando o pai dele pra cometer crime! Vamos, Richas! Vamos roubar, Richas! Let's bora! Nós três? Pode ser! Vamos chamar ele e a gente comete os crimes! Sabe o que a gente podia chamar pra fazer um assalto, na real, Richas? Eu sei que é legal fazer coisa com tubo, eu tava fazendo até agora, né? Que você tava cochilando! Se a gente chamar o tio Badge! Sempre que a gente não passa um tempo com ele, a Paul também me deu um chamadão! Eu tenho que valorizar mais o Badge, ô Richas! Ô, louco! Ô, louco! Aí sim! Bora, 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 chat! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Você veio aqui por causa da coisa que eu te pedi na oficina? Não! Máquinas grandes não são permitidas! Os itens ilegais serão destruídos! Desculpe, Kukurucho! Eu não tenho ideia do que você está falando, mano! O que são esses itens ilegais, Kukurucho? Você tem uma máquina na sua base que viola o tamanho da máquina lá em Islã. Qual é, Kukurucho? Eu não sei o que você está falando, mano! Eu amo você! A desculpa! Você viu minhas perguntas também, Kukurucho? Vamos trabalhar isso! Qual é o tamanho da máquina? Como eu sei? Como eu sei? Você não... Uau! Se você não diz o tamanho, como eu sei, Kukurucho? A máquina? Sim! Ok, vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Você tem... Não é o que você acha que é! Você está trabalhando com Kukurucho? Vem aqui dentro do meu armazém, Kukurucho! Vem aqui dentro do meu armazém, Kukurucho! Vem aqui dentro do meu armazém, mano! Vem aqui dentro do meu armazém! Porque... Porque... Como eu não posso construir algo lá, eu não vou lá. E isso faz isso não ser útil. Ah, essa máquina? Ok, eu sei o que você está falando agora. Ah, qual é o tamanho, Kukurucho? Você pode... Talvez me mostrar o tamanho que é permitido? Coloque um bloco no... Como... Como você acha, Kukurucho? Como você acha, Kukurucho? Como você acha? Como você acha? Como você acha? Qual é a importância? Um Vuky Vuky sentando de quatro Venha na lina 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 Oh, tem tantas bobas. É lindo. Então, qual é o tamanho máximo que eu posso construir? Ele é cego demais. Você é cego, mano? Você é cego? Você é cego, Gugurucho? Você é cego? Ok, ok, estou esperando, estou esperando. Como presidente, eu não quero romper nenhuma regra. Eu quero ser um exemplo. Você é um maior trouxa, mano. Ele é um trouxa. Oh. Olá. O que aconteceu, meu Halo? Então, o que você precisou? Então, ele me disse que nós não somos mais permitidos ser grandes máquinas como essa, porque isso criou muita lag. Então, ele disse que o tamanho que eu posso construir. Por causa da lag, eu acho. Bom, ele disse que não é permitido, mas eu acho que é por causa da lag. Por causa da lag? Eu acho que é, mas ele não está dizendo nada. Ei, tem Kugurucho que nunca teve uma coisa em sua cabeça para você antes? Sim, esse é um nome, certo? Sim, mas você já viu isso antes? Eu não acho que isso significa nada, mas eu acho que eu esqueci de algo. Então, Beto, você sabe como manter um segredo? Sim, eu estou muito bom em manter um segredo. É bom ter segredo e é bom ter amigos que mantêm seus segredos, certo? Vamos lá. Obrigado, Kugurucho. Deixe-me ver, deixe-me ver. Obrigado por ter paciência. As guias vão ser oferecidas em breve. Por favor, desmantilhe a máquina. Ok, ok, Kugurucho. Não tem problema. Tem realmente vai ser guias de guias? Eu quero dizer... Interessante. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Hum. Não tem problema. Mas eu não estou fazendo isso Como se você ver, eu posso mostrar Olha, eu tenho um... Deixa eu pegar meu... Então, se eu turno isso, você pode ver que ele está voltando Mas ele não está conectado com o drill Olha, ele está voltando Se você olhar para o cilindro Mas ele vai voltar real soon Então não é um problema, certo? Cucurucu, pode você ir para minha oficina? Eu vou perguntar algumas coisas sobre o presidente Podemos fazer isso? Não. O que é, mano? Como eu posso ser o presidente dessa forma? Estava esperando a sua resposta Eu coloquei algumas perguntas na oficina Não hoje, estou desculpa Ok, Cucurucu, ok Bom, então é isso Não, Cucurucu, apoie seus direitos e erros Ele não gosta de que você esteja amando de ele Não estou amando de você Eu estou amando de você, estou amando de ele para sempre Bem, eu acho que é isso Sim, sim Então, se veja com Cucurucu, ok? Obrigado, meu amigo Espero que nós possamos falar sobre a oficina Depois disso, é muito importante Sim Agora que nós temos algumas pessoas na oficina Eu gostaria de mostrar que o presidente está trabalhando Então eu coloquei algumas ideias na oficina Eu não sei se vocês já conseguem E eu espero que vocês possam ver E que nós possamos trabalhar isso juntos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado Tchau tchau, Cucurucu Nós vamos estar aqui, não fazendo alguma coisa legal Você conseguiu uma foto? Você conseguiu uma foto? Eu conseguiu Por favor, faça uma foto Por favor, faça uma foto Sim, deixa eu encontrar O que você pensou disso? Ai, mano, não sei, foi muito bom, velho Foi muito bom, eu acho É isso, Richard Vamos pegar o motor Para que nós possamos nossa recompensa Eu preciso dizer oi para Selberto Ah... Mas vamos fazer o crime Você tem que falar com o huevo mascarado O que mais criminoso Uh... Downstairs Ontario Em 20 segundos Uh... Oh... 20 segundos! Espera, espera, espera 9... Não tem 20 segundos ainda 10... Já está? Vamos! Agora Oh... Oh... Meu Deus Oh... Ele está com... Ele tem uma boleta? Oh meu Deus Ele tem uma boleta Oh, inteligente, inteligente Eu vejo o que você... O que você sugere Oh... Oh... Mr. Presidente Eu não tenho uma, eu não tenho uma, eu não tenho uma Eu não tenho uma Você não tem uma? Você tem uma? Eu só tenho uma na base Oh... 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 Eles nunca sabem quem eles querem Isso é perfeito Ok Jesus Jesus Caraca, já estamos escondidos, mano Vamos, 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 vamos Eles nunca sabem que eles querem Nós É, vamos fazer Caraca E agora ficou estiloso Vamos embora Ok, ok, Richard Uh... Um... Oh... Ok, ok Oh Richard, o que deveria fazer? Espera, estamos dizendo o nome errado Espera, espera O que deveria chamar ele? Qual é o seu nome, meu amigo? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Huevo Mascarado Huevo Mascarado O que você acha, Huevo Mascarado? O que é essa coisa? O que é essa coisa? O que é essa coisa? Você disse que nós tivéssemos um morto aqui O que é isso? O que é isso? Onde vamos? Who vai cara? Vamos lá O acronym Vamos, as New Casas Para você Vamos lá Oh my god! We are on the other side! Wow! There's two! There are two! I picked one! Get the other one! It can't be broken! You can do it! Only you can do it! You can do it! No, you can't! Oh! I did it! I did it! I did it! That's it! We have to go away now! They're going to see us! Oh no! We have the door! Can you open it again? Oh my god! We are locked inside! Do you know the code again? I don't... I don't know! You did everything! We have a mascarado! We have to break the... Yeah, the evidence! Okay, 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 okay guys! We have no evidence! We have no evidence! Yeah, what is there? Oh my god! Where is the way out? I don't know the way out! Right here, right here! Yes! Yes, man! We did it! We stole the club! Yeah! Man, he... Who would be the perfect person? It's gotta be someone who... Who's suspicious! Someone who... Who is... Potentially up to no good! And somebody who... Who... There's reason to believe could do it! You know? Maybe... Maybe someone close! Not too far away! Oh... What could it be like? I... 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 I think Roer is a perfect person! I like that! One at Roer, the rest at Foolish! Yeah! Two at Foolish! That way we can make it seem like it was one of those two, you know? Oh yeah! Should we leave some evidence down? Like that it might be foolish? Should we? Oh! You know what? We could use a Foolish hat so people would think it was foolish! Oh yeah! Do like this! You are going to take a picture of me, okay? Oh yeah! Hold the... Hold the create motor! Hold the create motor! I'm going to put the create motor next to me! And I'm going to hide my arm so people will know that I was foolish and not me! Wait a second! Oh yeah! Hold the banana! Hold the banana! Like this! Perfect! Okay! Let's see how this turned out! Oh! Oh wait! Get rid of the sign! Get rid of the sign! Hold on! Ready? Okay! This way you can't see my arm so people will think it's foolish! Whoa! This is perfect! Is it good? Is it good? Okay! So we just need to put a... But it says taken by bad boy Halo! Oh! We need... Oh! Whoever Mascarado! Can you do it? Can you do it? Whoever Mascarado! Can you make a fake? Wow! Whoever Mascarado! He's the best one in crime! My god! We just need to put the money inside full space! Oh! That looks so good! This literally looks good! Okay! And it says it was taken by thief! Oh! That's perfect! Whoever Mascarado! You are the greatest one! Okay! We need to plant this somewhere! We need to plant this somewhere! So it looks convincing! Here! I'll make a copy of it! Who is the person that we think would turn out foolish? Who is the person who hate foolish the most? We should give this person the proof! And a book like saying like Tina! Tina! Tina is the perfect! Tina is the perfect one! We should give it to Tina! And say that like this is illegal and someone have to do something, right? So she can confront foolish! We put a copy of it! When you put a copy of it, we're Tina! Can you make a present that only Tina can open? Oh! That's such a smart idea! Oh! Yeah! We can see! Okay! But let's get invisible first! Okay! No one will know that it's us, okay? Okay! Royer! There he is! Let's plant some money! Yeah! Okay! Where's a good place? What do you think? Should we just leave some money maybe like right here? No! I think we have to hide it! Because otherwise Royer is going to find it! Shhh! Shhh! CUT! CUT! Hide your heads! Hide yourself! Follow me! Follow me! Let's hide inside the place! Let's put it in a place you will not find out! But it's going to be here! Like this! Here! Let me just do a little thing here! I'll do this over here! Yeah! Too foolish! Gotta put more foolish! Wait, wait, wait! Wait! One sec! I think he will not know us! I think he will not know us! Oh! Perfect, man! Perfect! Go! 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 É impressionante, eu nunca consigo, mano. Toda vez a mesma coisa. Ih, ele tá lá, olha. Tá ele e o Selbo lá. Ok, 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 ok. Tem mais uma máquina daquelas aqui, mano, eu não tinha ideia de estar saindo. Pô, eu não sei onde é que é a CEMEX também, mano. Mano, onde é que é essa porcaria, velho? Vou usar a minha cara de pau. Eu já fiz algumas coisas boas, sim, velho. É o Selbo! Foi a realidade, o Roy! Foi a realidade, a realidade, a realidade, a realidade. Então, pessoal, eu vim aqui apenas para perguntar, onde é o CEMEX? Ah, CEMEX por aqui. Ah, sim, sim. Ah, é essa? CEMEX, CEMEX. Oh, muito obrigada, muito obrigada, galera. Pô, 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 o cara que tava lá, mano. Ah, ok, ok. Olá, olá, pessoal, olá, é eu. Ok. Ele plantou o dinheiro. Ah, em um desses caixas? Ah, aqui, aqui. Você acha que ele vai notar? Porque ele não vai notar e, ah... Porque, senão, quando a Dina ou a Jaden está online, o dinheiro já vai sair. Ah, nós poderíamos plantá-lo aqui, se você quiser colocar atrás das caixas. Eu realmente acho que nós deveríamos esconderá-lo. Então, tipo, ele não vai notar de forma, sabe? Sim. Não há muitos lugares para esconder, se você quiser colocar em um caixas. Não se preocupe, pai. Espera. O Evo Mascarado? Sim, ele está gritando. Você é meu filho? Ah! Ah! Não, não, não. Não, não, não. Ele está gritando. Só um resímbulo. Ah, sim. Você é, você é, você é, você é certo. Oh! O Evo Mascarado. Bom, pessoal. Eu acho que nós conseguimos. Pedro Mojilo, como disse antes, nós dividimos as coisas, ok? A meia é a sua. Você pegou a sua motiva, mas você não sabe quem nós somos. Ah, exatamente, exatamente. Eu não sei nada. Ok. Vamos ver vocês mais. É isso, é isso, é isso. Nós dividimos, pessoal. Bom, bom, bom. Bom, eu vou só ir para minha base, então. Ah, uau. Como, minha base escuridora, vocês não sabem porque nós estamos... Uau. Tchau, pessoal, tchau. Tchau, tchau, tchau. Caramba, chat, cadê o Richardson, mano? Pô, meu filho sumiu já faz mó tempão, véi. Você está maluco, meu filho simplesmente me largou, chat. Ei, Richardson. E aí, filho? Ou, tu não vai acreditar, eu acabei de conhecer um super-herói. Mano, eu acabei de conhecer o Ruevo Mascarado, o maior criminoso de todos os dias. Eu vi o Richard, eu vi o Richard, eu vi o Richard. Eu vi ele tirando fotos e falsificando o nome. Simplesmente insano, Richard. E olha o que ele me deu. Vai que eu não participei de nada, né, mas... Olha o que ele me deu, Richard. Uhul. Olha a velocidade, olha a velocidade aumentando. Zoom. Hiihihi. Poder infinito, olha isso. Quatro milhões de poder. Vê se você consegue gerar em cima dele também. Fica meio bugado. Funciona melhor se estiver mais devagarzinho, acho. Deixa eu ver. Assim, ó. Senta lá. Faz um galeto. Da hora. Ou, vamos dar isso aqui de presente pro tubo? O que você acha? Foi o Rua Mascarado que conseguiu. O fato de que você quebra isso e eu não diz muito sobre a federação. Então, acabei de tentar dar um barra game mod aqui e eu não consigo. Eu não tenho AP. É alguma coisa diferente, mano. Mas o Bad Bunny também não estava conseguindo, né? Não consigo nem colocar. Charleston, eu tenho poder. E é todo o poder do mundo. Tenta tirar o seu anel? Deixa eu ver. Não, tem nada a ver não. Acho que é mais porque eu sou o filho do pato mesmo. Olá! Olá, tubo! O que é, meu amigo? Olá! Eu não sei como, mas você tem a apreciação de alguém. E uma pessoa que é realmente importante para mim. Oh, realmente? Sim, cara. Você tem feito esse pequeno egg aqui. Enfim e eu gostei. Oh, obrigado, Chelsea. E com isso, ele me disse assim. Oh, pai, nós definitivamente deveríamos mostrar o Topo o quanto gostamos dele. E dê-lo algo. Oh, oh. Então, eu, ele e uma pessoa especial e secreta. Eu não posso dizer quem ele era. Um, eu meio que rompeu algumas ruas. Mas, ah... Você lembra como eu te mostrei na minha base? Eu tenho alguns itens especiales. Não tem crafty e é realmente especial. Sim. Eu e o Richardson, nós temos um dono para você. Para você começar a sua própria coleção. Oh, o que? Oh, o que? E as coisas que você deveria esconder para a federação. Oh, ok. Obrigado. O que é isso? Ah, eu realmente penso que isso é... Como você é uma pessoa que gosta de criar mod, eu não espero que você use isso. Mas eu realmente penso que é bom ter, sabe? Tipo, como um truffle. Mas se você quiser usar... Ok, Charles. Quer dar para ele? Ok, ok. O que? O que? Como? Como? Como você tem isso? Não, não, nós não temos. Você tem. O que? Você tem, cara. É o seu. Oh, obrigado. Você pode colocar isso na terra? Claro. Oh. Oh. Esse bloco é a propriedade da federação. Mano, isso é louco. Eu acho que... Porque eu sou o presidente, eu sou o único que pode colocar isso na terra. Realmente? Sim. Se você quiser me colocar isso na terra ou em algum lugar, você pode me perguntar. Mas eu diria. Se o Cucurucho descobriu, eles vão deletá-lo. Oh, ok. Eu vou manter isso muito escondido. No meu coração. Eu sei que você gosta de criar mod. Então eu estava falando ao Richardson que eu não esperava que você usasse. Ah, é só para coisas burras. Mas, ah... É muito escondido, ok. Sim, é apenas um pequeno dono, sabe? Para você começar a coleção. Você viu esse dono, Teo? Sim. Isso foi... É ótimo. Obrigado. Uau. Espero que você goste do dono, Thilbu. Obrigado. Eu aprecio o dono. Sim, tchau, tchau meu amigo. Tchau pessoal, tenha um bom dia, tchau. Tchau, tchau. Nossa, a live de hoje foi muito boa. É isso rapaziada, boa noite pra vocês, fiquem bem, até a próxima.